Olá gente, aqui foi o blog do canal Lucas Dias. Primeiramente, deixe seu like, se inscreve no canal, tá gente? Pra que você não perca nenhum vídeo. Então gente, eu tô falando um pouco baixo, né? Porque agora é 1h50 da manhã e eu vou gravar um vídeo de guitarra para vocês, gente. Beleza? E gente, se esse vídeo tiver muita curtida e muito inscritos, inscrito pode ser também. E se tiver que ser a meta, essa meta bater, eu vou tocar a guitarra do meu primo. A meta é... deixa eu pensar numa meta. 50 likes, tá gente? Se tiver 50 likes, eu... Eu... toco junto com o meu primo. Aí eu vou tocar a galha expô. Tá meio brilhante. Tá de muito brilhante. Tá bom. 50 likes, tá gente? Se bater 50 likes, eu e meu primo vamos tocar, tá gente? Comentário, quem você acha que vai ganhar? Lispô ou telicácer. Se for o Lispô, põe a L. Se for o telicácer, põe a T. Deixa seu like, se inscreve no canal. E vamos bater aquela meta de 50 likes, tá gente? Isso foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like e... Tchau. 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 Vamos lá.